Hoje, existem cerca de 470 usinas de geração de energia de pequeno porte em funcionamento no Brasil. E a ideia é aumentar ainda mais esse número de acordo com o programa de investimento lançado pelo governo federal. Da plantação e processamento da cana-de-açúcar até a produção de etanol. E também da soja, que vira farelo e óleo. Essa agroindústria executa praticamente todas as etapas do processo. Uma parte da produção é exportada. Outras milhares de toneladas e litros são comercializadas aqui pelo Brasil. E para manter essa estrutura funcionando... A demanda aqui é em torno de 2,8 mega, 2.800 kW. É bastante. Para o nosso consumo é. Mas é o suficiente da nossa demanda, da nossa fonte de geração, da nossa demanda suficiente. E um investimento feito há mais de duas décadas, quando os negócios começaram por aqui, ajudou a sustentar uma demanda que só foi crescendo ao longo dos anos. Geração própria de eletricidade. Uma pequena central hidrelétrica é uma usina como essa daqui, de pequeno porte, que pode ter capacidade para geração de eletricidade de 3 a 30 megawatts por hora. Por serem menores, essas usinas têm um custo de construção relativamente mais barato. Podem ser instaladas em rios menores e causam menos impacto ambiental. No caso dessa indústria, cada uma das duas turbinas tem capacidade de 1,5 megawatt. O reservatório logo ao lado ajuda a garantir a oferta em momentos de pouca chuva. Segundo a ANEL, os reservatórios das PCHs devem ter até 3 quilômetros quadrados de área. Mas não é só. O bagaço da cana, a matéria orgânica que sobra depois de produzido o etanol, abastece essas caldeiras aqui, produzindo calor e gerando mais energia. A transmissão da eletricidade também foi providenciada. E assim, a indústria se tornou praticamente autossustentável com relação à energia, usando eletricidade limpa, de biomassa orgânica e hidráulica, que dá para conta e, às vezes, até sobra. A nossa energia da hidrelétrica é para a esmagadora de óleo, de soja. A esmagadora de soja. E a parte excedente, nós comercializamos ela. Dos R$ 186 bilhões em novos investimentos anunciados pelo governo federal em energia elétrica, R$ 116 bilhões são para a geração de eletricidade. Uma parte dos 25 a 31.500 megawatts que vão ser adicionados à capacidade do país é por meio de pequenas hidrelétricas. Segundo a ANEL, existem hoje cerca de 470 usinas de pequeno porte em funcionamento. E a ideia é ampliar entre 1.000 e 1.500 megawatts a capacidade com esse tipo de fonte. Essa potência de geração é capaz de abastecer mais 2,5, 3,5 milhões de habitantes. É uma iniciativa bastante interessante no sentido de manter o Brasil com uma das matrizes elétricas mais renováveis do mundo. Já os investimentos nas térmicas movidas à biomassa, que além de restos de cana podem usar outros materiais orgânicos para gerar energia, tem o objetivo de ampliar entre 4.000 e 5.000 megawatts, a potência que hoje é de cerca de 12.000 megawatts. O governo afirma que o Brasil segue investindo em uma matriz energética renovável e limpa, diversificando as fontes e descentralizando a geração de eletricidade pelo país. Uma parte dos trabalhadores daquela indústria de cana e soja de Ipameria, em Goiás, mora numa vila na fazenda e no dia a dia usa a energia produzida ali com consciência. Quando você está consumindo uma coisa que você mesmo produz, é ótimo.